Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 de tanta emoção, de tantas belezas que a gente vivenciou em conjunto. E todos nós queríamos compartilhar um pouco dessa energia maravilhosa com vocês, que nossa querida Irmaila deixou, que o Ala, que o Rossandro, e em especial esse público lindo que está aqui conosco, nos acompanhando, o pessoal da internet também. E se vocês me permitem, meus amigos, hoje, enquanto ali pensavam, hoje nós vamos falar de quê? Me veio ao coração a lembrança de uma das parábolas mais curtas do Evangelho. Porque o Evangelho tem muitas parábolas, ensinos de Jesus, mas tem uma que é curtinha, ela tem quatro linhas e está lá no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus compara o reino de Deus exatamente a um tesouro escondido. E ele fala que aquele que encontra esse tesouro, ele não pensa duas vezes, ele esconde lá aquele campo para não perdê-lo, vai, vende tudo quanto tem e vai pegar o campo e cuidar do seu tesouro escondido. E aí, gente, eu fico pensando, depois de tudo que nós sentimos aqui no dia de hoje, será que nós estamos cuidando do nosso tesouro escondido? Até que ponto que, infelizmente, nós, por falta de vigilância, infelizmente, nos deixamos levar exatamente pela falta de percepção e esse tesouro vai embora? Lembra quando Cristo fala que a gente tem que tomar cuidado para colocar o que é precioso, fora do alcance, em um local em que os ladrões não minam e não roubam? Ele começa um trecho do Sermão do Monte falando exatamente isso. Então, é muito importante a gente parar para pensar exatamente nisso. O que nós estamos fazendo, por exemplo, com a nossa família? O Roçando falava para nós, de maneira maravilhosa, sobre a família, o nosso contato com os pais. Isso não é, pessoal? É! Todo mundo espontâneo aqui, vocês precisam ver coisa mais linda. A importância da gente realmente validar, amparar, poxa, agradecer aos nossos pais, não importa, honrá-los, não importa a dificuldade que a gente os tem, até porque, sem eles, nós não estaríamos aqui, vivendo essa experiência. Nossa irmã Ayla, que teve que sair um pouquinho mais cedo por causa do avião, em cada horário do voo, falava para nós do desapego, da simplicidade. Foi ou não foi, pessoal? Foi! E aí a gente ficou pensando exatamente quantas coisas que a gente deixa de aproveitar no reino de Deus, não é? Por causa do apego. Apego ao velho jeito de ser, a velha forma de viver, não é, gente? A velhos preconceitos, apego ao medo de mudar. Às vezes a gente tem medo de mudar, a gente fica apegado à nossa forma antiga de viver a vida. Apego a mágoas, e a gente não muda. E aí? Será que a gente está aproveitando bem esse tesouro escondido? Cada um tem que pensar sobre isso, né? Jesus falava que aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que ouçam. Nosso Ayla falava dessa nossa relação com as crianças, os nossos filhos, né? Levar o Evangelho com atenção, com carinho. E quantas vezes os nossos tesouros estão dentro dos nossos lares e a gente os ignora, né? Terceiriza educação para a internet, para a televisão, para outras pessoas. E sabe o que é que acontece, meus amigos? O tempo passa. Mais uma vez, o tempo passa. E vai chegar uma hora, como sempre acontece, que o tempo passou. E chega a hora, como sempre acontece, que é hora de voltar para casa, para a outra e a verdadeira casa. Não é essa casa física, né? Mas para a nossa verdadeira casa. E aí, quando chega esse momento, no tribunal da nossa consciência, a gente vai ser convidado a refletir com absoluta certeza, né? Que foi que nós fizemos de especial? Que fizestes de especial? É a pergunta que ecoa para todos nós que vêm dos Evangelhos. Então, nesse domingo maravilhoso que nós gravamos essa pílula do nosso amado Evangelho, mais do que especial, nós perguntamos a cada um de vocês e certamente para os nossos próprios corações, não é, meus amigos? O que estamos fazendo de especial? E se é que nós estamos cuidando bem dos tesouros que essa encarnação nos traz? Às vezes, o seu tesouro está exatamente onde você menos espera. Aliás, digo de passagem quase sempre, né? São os nossos professores de amor, aqueles filhos difíceis, os tribofuzinhos que a gente ama, né? Aqueles parentes complicados. Às vezes, o seu tesouro está exatamente no desemprego, que tem algo para te ensinar antes de você conseguir um novo emprego. Às vezes, o tesouro está na falta de uma pessoa que você quer para amar, né? Talvez o tesouro esteja naquela pessoa que você ama, mas te dá um trabalho. Cada um de nós tem uma semente linda do nosso despertar espiritual e do nosso Evangelho interior. em cada momento que nós estamos vivendo. Então, aprendamos com Jesus. Reconheçamos que o terreno ao qual Mateus se referia no Evangelho, relembrando as palavras sábias inesquecíveis do Cristo, é a nossa atual existência, que esse é o nosso terreno. É o aqui e agora e não o amanhã que realmente nos importa, porque amanhã depende do que a gente fizer, do aqui e agora. Que a gente possa encontrar o tesouro da vida, não é, gente? Das oportunidades de crescer, apesar da dor, apesar dos dias difíceis, apesar de, né? Qualquer coisa que a gente possa ser feliz, né? Aprendendo a auxiliar os outros a serem tão felizes quanto possam também. Então, uma vez mais, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, que escuta a pílula do nosso amado Evangelho, que a compartilha. A vocês que estão aqui ao vivo, vibrando com a gente. Esses amigos queridos do nosso namastê, que trabalham de maneira incrível aos nossos voluntários, esses amigos maravilhosos, que não poupam esforços, os nossos palestrantes que já viajam tanto, mas não medem esforços para estar aqui, para que a gente juntos possa ser muito mais forte. Para quando chegar aquela hora de voltar para casa, porque cedo ou tarde, ela vai chegar. Não sei se te contaram, mas ela vai chegar. A gente não tenha do que temer, não é? E a gente vai poder falar assim, faz mal não, senhor, eu posso ficar até com saudade, mas eu aproveitei o meu tesouro, eu cuidei dele com carinho, eu abri mão de tudo quanto eu tinha, igualzinho o senhor me ensinou, que eu vi que não precisava mais para aprender a viver a vida da melhor maneira possível, como ela podia ser vivida. Fiquem com Deus, luz e paz uma vez mais, muito obrigado por você compartilhar as pílulas para mais desses 140 países todo santo dia, e você já sabe, vamos ver, a gente ensaiou, vamos ver se vai funcionar, gente, e você já sabe, até breve, até? Muito breve! Obrigado, pessoal! Funcionou! Ai, ai, tá vendo, gente? Funcionou! Tchau, um beijo para vocês! Tchau, um beijo para vocês! Obrigado.